Não lembro bem se foi recado ou um aviso Não lembro onde que escutei alguém falar Não lembro bem se foi recado ou um aviso Não lembro onde que escutei alguém falar Não lembro bem se foi recado ou um aviso Não lembro onde que escutei alguém falar Não lembro bem se foi recado ou um aviso Não lembro onde que escutei alguém falar Não lembro bem se foi recado ou um aviso Não lembro bem se foi recado ou um aviso Não lembro bem se foi recado ou um aviso Não lembro onde que escutei alguém falar Não lembro bem se foi recado ou um aviso Não lembro bem se foi recado ou um aviso Não lembro bem se foi recado ou um aviso